O negro de união dos palmares Ainda sente na cor Por suas mãos calejadas De quem sempre trabalhou Quebrando pedra, cortando mato A maior parte não estudou Mais de trezentos anos se passaram E a nação de zumbi não se libertou A quem eles querem enganar Chamando de rei libertador De herói, herói nacional Seus descendentes sendo tratados Sem nenhum valor A quem eles querem enganar Chamando de rei libertador De herói, herói nacional Seus descendentes sendo tratados Descendei o valor Desde a invasão das Américas E o genocídio afro-indígena Penamos as dores de uma sociedade escravocrata Mais de trezentos anos se passaram E a nação de zumbi E a luta de zumbi Ainda, ainda, ainda continua O negro de união dos palmares Ainda sente na cor Por suas mãos calejadas De quem sempre trabalhou Quebrando pedra, cortando mato A maior parte não estudou Mais de trezentos anos se passaram E a nação de zumbi não se libertou A quem eles querem enganar Chamando de rei libertador De herói, herói nacional Seus descendentes sendo tratados Sem nenhum valor A quem eles querem enganar Chamando de rei libertador De herói, herói nacional Seus descendentes sendo tratados Sem nenhum valor